Passo Fundo já recebeu destaque na decoração natalina por causa de iniciativas da comunidade da Santa Terezinha e do próprio centro da cidade. Há cinco anos, empresários do Boqueirão se uniram com a intenção de retribuir à comunidade o bom momento dos seus negócios. Aí foi dado início ao Natal Boqueirão Legal. O Natal e o fim de mais um ano estão cada dia mais próximos. Luzes, presépios, anjos. Em cada símbolo, o espírito natalino. A decoração de Natal do projeto Boqueirão Legal, que acontece há seis anos, atrai o público para a Praça Antônio Moretti. Este ano, o tema é a sustentabilidade. A decoração está bonita, é bom para tirar foto, ficou bem bonito do jeito que eles fizeram. Como na nossa vida, tipo, não tem. Porque eu gosto de vir aqui e sempre, quando tiver isso, eu quero vir. A Eduarda veio com os primos e a avó, do bairro Vera Cruz, para dar uma volta na Maria Fumaça. A réplica foi feita em passo fundo há 22 anos. No passeio, 30 pessoas além da motorista, a dona Nina, de 71 anos. Ela viaja com a Maria Fumaça para diversas cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu tive a ideia de fazer a Maria Fumaça e aí eu fiz nesta cidade aqui de passo fundo, foi a estreia, na Praça Toqueto. E de lá eu comecei a fazer o Rio Grande do Sul. A gente pega as crianças das creches, pega da pai, pega a terceira idade, o lar dos velhinhos. Mas é uma alegria total. Tem dias assim que a gente faz mais de dez voltas. Há cinco anos é assim. Durante quase um mês, ela sai da Praça do Buqueirão Legal para um passeio pelo centro da cidade, que é pequeno, mas suficiente para alegrar crianças e adultos. Fui junto e adorei. Passeio muito bom. Eles adoraram também, meu Deus do céu. Primeiro ano que eu vou na Maria Fumaça. Passeio muito bom.